Yeah Pode me contar quais são seus mitos Pode, que te desejam a laça Podemos fazer milhão de claro sabor Mas isso deixa pra depois Tenho caro me perdendo Encontrado, taxado, teu conto, teu beijo Posso descrever nas minhas letras Poemas, inspirado em nós dois Tem que dar em um filme romance Tá feito que são Resultar em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxa de comédia ou vilão Mantendo suspense o que sente o coração Se é com testilhaços, pedaços, destroços O teu maior terror é me ver em outros braços Quer roteirizar, me falar o que eu não posso Preciso de ter comércio Prefiro me manter calado Prefiro me manter calado Prefiro me manter calado Ah, yeah Mande-me contar quais são seus mitos Conte-te, te desejo a voz Podemos fazer melhor de plano e sabor Mas isso deixa prazer por hoje Eu quero me perder, me encontrar Nas falhas do teu ponto, teus meninos de louvor Posso te crescer nas minhas vidas E volhamos, te inspirar de nós, tão bom Mande-me contar quais são seus mitos Conte-te, teus meninos de louvor